Pergunta de prova, você sabe o que é fototropismo positivo ou fototaxia positiva? Na piscicultura e no aquarismo, costumamos usar os náupos das artêmias para alimentar filhotes e alevinos de peixes. Os ovos das artêmias são colocados em garrafas pets, o que chamamos de artemeira, ou até mesmo em pequenos aquários na água salgada para realizar o processo de eclosão dos cistos das artêmias. E após 24 horas, os ovinhos vão eclodir nascendo os náupos das artêmias e para melhor recolhimento delas, usamos uma fonte de luz, pois elas são atraídas por esta luz. O deslocamento dos náupos das artêmias em direção à luz indica uma fototaxia positiva ou fototropismo positivo. E este movimento positivo em direção à luz está relacionado ao crescimento dos náupos. E aqui no nosso caso, eu fiz aqui a eclosão dos cistos das artêmias, utilizei ali uma lanterna como uma fonte de luz para atrair os náupos. E eles foram todos ali para aquele cantinho do aquário, facilitando ali a coleta delas. E este tema foi questão de prova, hein pessoal? Deixe aí um comentário. Valeu, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto